Um acidente envolvendo um ônibus foi registrado no fim da noite de sábado 22 de janeiro, na BR-146 no quilômetro 58, local conhecido como Curva da Catiara, no município de Serra do Salitre. O motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista, atravessou a caixa de brita e ficou pendurado num barranco. Segundo informações, quatro pessoas foram levadas para o Hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas. Trata-se de um ônibus que transportava aproximadamente 36 pessoas oriundas de cidades do norte de Minas, entre elas Salinas, Taiobeiras e região, com destino às cidades do estado de São Paulo. Do ocorrido vários passageiros sofreram ferimentos, porém os que apresentaram maior gravidade foram o motorista MFC, 58 anos, e seu auxiliar de viagem OFS, 46 anos, sendo necessário socorrê-los ao Hospital Regional de Patos de Minas, onde permanece internado sob cuidados médicos.